O Ministro do Ensino Superior de Ciência e Cultura, o seu comunidade afetou a cidade universitária, deve considerar a decisão do governo para a indemnização do processo de justiça. O Ministro do Ensino Superior de Ciência e Cultura, Longuinos dos Santos Ratetan, o governo e o comitamento a construir a cidade universitária, a eleição. O governo foi alternativo, ainda se continuou a indemnização, ainda se tornou a comunidade afetada, o processo de justiça. O governo é um projeto de cidadania universitária, o governo é um projeto de cidadania universitária, universitária, o governo e o comitamento tem que continuar a fazer. O governo é um projeto de cidadania, O governo foi alternativo rua e se continuou a indemnização no idacelo comunidade afetada do Sira Beleloriba, processo de justiça. Processo de construção moro cidade universitária em Avaliação Rússia Agência Desenvolvimento Nacional, ADN, banheira ADN, submete dados que foi em Beletama para fazer construção. Verificação, Avaliação Rússia ADN e depois que o Rússia ADN entrega dados completos ao Ministério Superior e continua o processo. Cidade Universitário Aileu, Cua, entrega uma revisão plano estratégico Rio Rua Ronulo Recintolo, Rio Rua Tolunolo. O governo se considera que o dia de Aileu no dia de Timorão prepara recursos humanos e o futuro. Fora não infalicata, mas que a comunidade Balaum lhe aceita. Mas a futura instalação do Cidade Universitário, o governo lança uma igreja Ronulo Recintolo. Fui em dezembro, o Tinarihon Rua Ronulo Recintolo, o governo está matando. Enquanto a total família afetada do Lima Ronulo Recintolo, a família Macain Ronulo Recintolo, o restante coopera no último ano de indemnização do governo. O município Aileu, Tomei Fernandes, Bayer Teteli. Tchau, tchau.